Música A gente já tinha o itinerário todo certinho já, mas as coisas mudaram um pouquinho. Nos perguntaram um monte qual é o trajeto, para onde vamos a ir, por onde vamos a empezar, se já tenhamos decidido quais eram as paradas, em primeira instância não. O único que sabíamos é que íamos a empezar em Ushuaia e íamos a seguir todo, todo, todo por aqui até Alaska. Mas aí tudo mudou, e se nos ocorreu, algo melhor. E a gente ia fazer todo esse trajeto pelas Américas que se chama Rota Pan-Americana, que é uma coisa que um monte de gente já fez, e um monte de gente está fazendo inclusive agora, ou seja, é uma coisa que está em todo canto, todo mundo já fez uma coisa comum, uma coisa normal, que não é muito da nossa cara fazer as coisas comuns e normais, então a gente vai fazer uma coisa diferente. Inclusive é bem fácil hoje a informação, né, que a gente já está procurando. É, então, quando você procura a informação sobre essa rota que a gente vai fazer, tem um monte de coisa, todo mundo já fez, já está tudo certinho, tudo registrado, já está pelo YouTube em todo canto. Então a gente dá uma, vamos fazer um negocinho mais legal. A gente vai pegar esse caminho que a gente estava fazendo antes, e em vez de colocar Alaska, a gente vai mudar isso por Dubai. Obviamente o Google vai dizer, você está louco, é impossível, você... Ah, ele mostrou de avião. É, de avião fica mais fácil, um dia de viagem você faz o trajeto. Só que como a gente já tem todo o nosso histórico de Dubai, a gente já viveu todos esses anos em Dubai. E precisamos matar a saudade. E precisamos matar um pouco a saudade de Dubai. A gente achou uma ideia muito legal, a gente sair do Suá e da Argentina, dar a volta até os Estados Unidos, chegar nos Estados Unidos, a gente atravessa de barco para a Europa, dar uma passeada pela Europa, depois desce para o Dubai. Ou seja... Ninguém entendeu nada, mostra no mapa. Ok. O que a gente vai fazer é sair daqui, subir tudo isso, passar para a América Central, passar para a América do Norte. Saindo de Miami, a gente pega e pula de barquinho para a Europa. Chegando aqui na Europa, provavelmente, não vai ser em Portugal, mas vai ser em algum outro país por aqui que o barquinho para. A gente vai dar uma rodadinha aqui pela Europa, conhecer a Europa de Kombi, e depois vai baixando, 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 até chegar em Dubai. Então esse vai ser todo o trajeto. Agora, eu estou vendo que a gente tem que passar pelo Iraque, pela Síria. Boa sorte, né, Brasil? Eu não tinha pensado nisso aí não ainda. Acho que a gente tem que estudar um pouco mais esse nosso trajeto. É uma ideia, tá? Melhor não passar pelo Iraque, meu amor. A gente vem tudo por aqui, lá pela Rússia. Ah, e passa pelo casaco e estão... É, pode ser. Ah, não. Do mesmo jeito, temos que passar pelo Iraque. A gente está estudando ainda essa ideia, tá? A gente só queria anunciar, a gente não vai para o Alasca mais. A gente vai tentar, de todas as formas possíveis, chegar em Dubai. E aí, vai dar certo? Vai, sim. Show. E a da minha, não podemos ir para a África, não? Dava para cruzar pela África. Olha, a impressão foi Angola, Ronelli. Só que o problema é que o pessoal disse que é muito perigoso a gente cruzar pela África. Todo mundo que faz viagem pela África... Alguns países perigosos, né? Mas talvez não todos. Podemos sair. Vai de carro para a gente dormir por aí e tal, será? A gente precisa de alguém que já viajou pela África. Pessoal, alguém que já viajou pela África aí, sabe dar o insight aí se vale a pena a gente passar pela África. Porque é muito mais rápido chegar pela África. E mais legal também, né? É legal. Mas não, viajar pela Europa é muito massa também, viajar pela Europa. O que vocês acham? Porque a gente não vai por um caminho e volta por outro. Tá doido. São muitas ideias, eu não sei o que fazer mais. A gente pode perguntar para o pessoal, deixar nos comentários para falar o que prefere, o que seria mais legal. Mas para encerrar, a ideia é começar em Ushuaia e terminar em Dubai. Exatamente. Agora, o caminho estamos decidindo lá. É, o caminho, como fazer isso, a gente tem que adivinhar. Você tá fazendo a cara, minha família. Real linda, sabe? Perdão, minha amor. Realmente a ideia é essa, é sair do Ushuaia e chegar em Dubai de alguma forma. O como é um negócio que a gente tá estudando ainda e que vocês, por favor, podem ajudar a gente. Quem já viajou pela África, pelo amor de Deus, fala aí nos comentários. Ó, João, vai por aqui, não vai por aqui e tal, essas coisas todas, se você tem esse conhecimento. Mas a gente queria só dar essa informação. Vamos voltar para Dubai. Como não sabemos como vai ser. Quanto dinheiro também não sabemos. É melhor nem contar quanto dinheiro vai ser tudo isso. Mas a ideia é chegar até lá. O destino final da nossa rota vai ser Dubai. Tampouco sabemos se o motor vai aguentar. Não, se o motor da Cacilda quebra, a gente compra outro carro e continua com outro carro. O negócio é chegar... Está rico e não me interessa. O negócio é chegar em Dubai. A gente vai chegar em Dubai. Eu acho. É a ideia. Vamos tentar, pelo menos. Tá, mas agora com essa mudança de plano surgem umas novas dificuldades. Não, como é que eu diria? Preocupações. Umas novas preocupações que a gente tem que começar a pensar direitinho. Por exemplo, documentação. A gente não faz ideia da documentação que a gente precisa para dirigir por esse país. Acho que a gente tem um pouco de pesquisa para fazer ainda. Mas as preocupações que a gente tem agora é, primeiro, cruzar do Panamá. Da Colômbia para o Panamá precisa ser por barco também. E depois dos Estados Unidos para a Europa precisa ser de barco também. E essas travessias custam muito, 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 muito dinheiro. Para vocês terem ideia, para cruzar... Claro, o que passa é que se vai necessitando de documentação, de vistas, de dinheiro para cruzar. Não só o nosso voo de Colômbia para o Panamá, como ele dizia, Sino também a Kombi em um ferry. Imaginate se de Colômbia para o Panamá é tanto lío. Hacê-lo de Estados Unidos para a Europa. A gente não sabe ainda desse negócio. Se for para a África, é do Brasil para a África. Direto. Tampouco sabemos, que é uma dúvida, seguro que tem todos. Por lo menos eu la tenho todavía. Não sabemos se vamos sair com Casilda, de Estados Unidos, se vamos cruzar para a Europa com Casilda, ou se vamos deixar Casilda e comprar outro transporte allá. Não queríamos ir para Casilda, né? É, não. A ideia é a gente chegar até Dubai na Casilda. Se isso vai ser possível ou não, só Deus sabe. Mas também... Também temos que calcular que é mais barato. É, lógico. Mas também a gente tem que pensar que o nosso destino final é Dubai. Não importa como a gente vai chegar lá. A gente vai tentar chegar na Casilda até lá. Sim. Mas se ficar no caminho, fica no caminho. A gente continua de alguma outra forma. Combinado? Combinado, então. Não sei agora, mas quero responder aqui. Ah, perdão. Combinado. Ó, isso aqui são cenas do próximo vídeo, que vai sair depois desse, viu? Vocês vão ver o que aconteceu ainda, meu Deus. Ó, como é que tá, coitado da Casilda. Cenas para o próximo vídeo. Vocês vão ficar sabendo. A gente tem certeza que isso é uma coisa original que nunca ninguém no mundo fez. Tanto assim também a gente não sabe. Será? Algum brasileiro ir junto com a Argentina comprar uma Kombi no Brasil que já moraram em Dubai. Voltar para o Brasil para comprar uma Kombi e voltar para Dubai de Kombi eu tenho certeza absoluta que nunca aconteceu no mundo. Não, isso seguro que não, meu amor. Mas o trágico é isso. Somos os primeiros do mundo, meu amor. Guinness Book. Ui, de novo, perdão. O importante é começar, exatamente. É isso aí. O negócio é a gente sair. Quando a gente começar a sair a gente vai vendo o que é que dá na nossa vida. O problema é que para começar precisamos resolver o que estamos resolvendo agora, né? O que vem no próximo vídeo. Sim, é. O próximo vídeo é muito importante. Bastante, muito importante. Muito, muito, muito importante. Mas vai dar certo. E vai ficar show. Vamos para Dubai. De novo. De novo. Não se espera daí. Pelo amor de Deus. Acabei de sair de lá, menino. Vou ter que voltar de novo.